As imagens foram registradas por essas câmeras de segurança que ficam ao lado da casa da Lilian. Nessa cena, é possível ver quando o homem se aproxima da árvore. Ele anda de um lado para o outro e espera um carro se aproximar. Assim que o veículo chega perto, o homem, que parece estar com um facão na mão, se abaixa e corta a árvore bem no tronco. Em seguida, é possível ver o homem correndo em direção ao veículo. Ele entra e vai embora. O que mais chama a atenção em toda essa história é que isso aconteceu por volta de duas e meia da madrugada. Tudo escuro, todo mundo dormindo, mas o criminoso, esse rapaz que fez isso aí, não tem hora para dormir. Aqui a gente mostra que a árvore foi arrancada com um pedaço de facão. A gente vê aqui bem no tronco de verdade. Essa não é ou não seria a primeira vez que isso acontece aqui. Os moradores relatam que já aconteceu outras vezes em outra casa e principalmente aqui na casa da Lilian. Lilian, vocês não conseguem entender por qual motivo o rapaz passou aqui e acabou arrancando a árvore de vocês. Vocês estavam cuidando com tanto carinho há mais de um ano já, né? Já, já tinha mais de um ano. A gente não entende por que a não ser mesmo a maldade, né? Porque estava uma árvore tão bonita e já foi a segunda vez que ela foi cortada. A primeira vez a gente não tinha câmera aqui para registrar. Aí na segunda vez já foi registrado. Foi quando a gente viu quem era essa pessoa e teve a capacidade de vir duas horas da manhã para cortar uma árvore. Em uma época dessa, não existe. Agora, me conta uma coisa. Seria alguma inimizade com o vizinho, alguma coisa ou não? Não, porque a gente mora aqui tem pouco tempo. Tem pouco tempo e a gente não conhece com quase ninguém aqui da rua, a não ser essa vizinha aqui do lado, que é a Camila. Mas a gente não entende. Você pode ver que foi o carro que passou na rua e o rapaz desceu, cortou e deixou aí simplesmente. E não levou nada. Não, não levou nada. Porque às vezes a gente até vê a pessoa cortar para furtar, mas nesse caso não foi. Não foi. Aparentemente é maldade mesmo. Aparentemente, tudo indica que sim. Agora, por quê? Não sei. Vai ver que a pessoa tem problema, né? Agora, me conta uma coisa. Como é que fica o sentimento, né? Porque assim, você me disse que inclusive durante essa pandemia, né? Você estava ficando mais tempo em casa. E tinha, naturalmente, mais tempo para cuidar também da árvore. Isso estava acontecendo. Estava. E aí, quando você percebeu que ele tinha arrancado a árvore aqui, esse sentimento é de revolta, né? É de revolta. Porque a gente cuidou tão bem cuidado. A gente comprou esterco, comprava tudo para colocar na árvore. A primeira vez que ela foi quebrada, a gente cuidou de novo, colocou aqueles alambrados do lado. Aí agora ela estava grande já, a pessoa cortou. Um dado é muito curioso para você que está nos assistindo. É que esse rapaz que cortou essa árvore aqui na porta da casa da Lilian, ele não estava só. As imagens, nós vamos repetir para vocês. Você percebe que ele desce do carro, o carro em movimento, ele anda um pouco para frente. E esse carro aguarda esse rapaz cortar a árvore. Você pode notar que ele está com um facão na mão. Ele corta a árvore e logo em seguida corre para esse carro. Ou seja, só ele não estava mesmo. Só ele não estava. Tinha alguém com ele. Dá para ver que é um siena prata.